Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, o meu nome é Ricardo Brandão e eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Como vocês já viram aí pelo título, vamos falar sobre uma plataforma que até o momento é nova, né? Pelo menos até onde eu pesquisei essa plataforma é nova. E o problema está na forma que as pessoas estão divulgando, porque tem divulgação errada novamente. É isso mesmo, eu vou mostrar pra vocês, eu vou compartilhar minha tela dentro dessa plataforma e vou mostrar pra vocês a realidade dela, porque é sempre o que eu faço aqui. E ainda tem gente que vem reclamar. Mas enfim, pra isso eu só vou pedir pra vocês que se inscrevam nesse canal, ativem o sininho e se gostem desse tipo de vídeo, deixem um like que me ajuda bastante. Lembrando que tem vídeo todos os dias, entre meio-dia e uma hora da tarde. Não falha um dia. E pode ser que até na parte da tarde eu traga mais alguma coisa, ou seja, prova de pagamento, ou um mini-vlog, ou algo do tipo, só pra dar uma variada no conteúdo, beleza? Então agora sem muita enrolação, vamos lá pra tela do meu computador ver o que essa plataforma pode nos oferecer de verdade. Muito bem pessoal, estamos na tela inicial da Silmores 1.com, não sei se é assim que pronuncia, mas é assim pelo menos que se lê. E essa é a plataforma que as pessoas estão falando que você pode sacar no free. Essa plataforma, gente, ela foi muito econômica na descrição dela. Por mais que você procure informações, você não acha. Então assim, eu tentei pegar pelo menos o básico que é pra gente saber onde que a gente tá se metendo. De fato, quando você começa aqui nessa plataforma, por bônus dela, você já começa com 10 reais. Você consegue fazer uma tarefa que você consegue acumular 1 real e 18 centavos. E pra que você consiga sacar, você tem que chegar ao mínimo de 55 reais. O que eu não encontrei nessa plataforma é se a gente precisa pagar, colocar algum dinheiro aqui dentro dela pra ativar a função de saque. Fato é, esses 10 reais que tem gente falando que pode ser sacado, não pode. E eu vou mostrar pra vocês. Por exemplo, como vocês podem ver aqui, 10 reais de equilíbrio, porque é o que a plataforma me deu de cortesia. 1 real e 18, que é o de bônus, que você faz uma tarefa só. E aí você vem aqui, retirar. Essa parte de retirar tá aqui, meu saldo, 10 reais. E tá bem escrito aqui, gente, essa parte é a parte que mais importa e eu não vejo as pessoas falando. Então tá aqui, valor mínimo de retirada única, 55 reais. De segunda a domingo, das 10 às 19 horas. E as pessoas estão falando que esse saldo que a plataforma te dá pode ser sacado no free. O que não é verdade. Então, aqui eu tô mostrando pra vocês essa parte que quando as pessoas fazem os vídeos, elas não colocam isso. Então elas chegam e falam, plataforma pode ser sacada no free. É só você usar o meu código, usar a plataforma e pronto. aguardar pra fazer o saque. E aqui vocês estão vendo que não é essa a realidade. Então, tá aqui ó. Esses 10 reais que estão falando que pode ser sacado, não pode. E agora a gente vai voltar pro início da plataforma e vamos ver o mínimo de recarga. Aqui é o meu saldo, 10 reais. E o mínimo de 50 reais. Vamos ver se, por exemplo, eu quero colocar 20 reais. Vamos ver se ela aceita recarregar. Não, mínimo 50 reais. Então, ou seja, essa plataforma eu duvido muito que você consiga chegar nela, pelo menos no mínimo de 55 reais, sem antes investir. Porque aqui como você pode fazer uma tarefa por dia de 1 real e 18 centavos, quanto tempo vai demorar pra você chegar nos 55 que eles pedem? Esse tempo é o tempo que essas plataformas não têm. Porque eu sempre falo pra vocês a questão de prazo de validade. Então, você vai demorar aqui, sei lá, 40 dias pra conseguir chegar nesse mínimo que ela tá pedindo? Pode ser que chegue o momento e ela não vai tá pagando mais. É essa a questão. Você ganha sim com indicação, que é o normal. Toda plataforma ganha. E eu volto a falar pra vocês. Eu não sei se atingindo o número X de convidados, a função de saque pode ser ativada. Se for isso, talvez as pessoas que tem muita gente que usa os códigos, pode chegar nesse mínimo e realmente sacar no free. Que é onde eu sempre falo pra vocês. Mas do contrário, mesmo que você convide um monte de pessoas, se precisar fazer uma recarga, tudo que estão falando cai por terra. Então, precisa ter um controle nisso e um cuidado. Aqui, deixa eu ver se eu consigo chegar na comissão. Aqui, comissão 1.18 é da tarefa que eu fiz. Então, praticamente, não tem nada. E aqui vamos ver meu bônus. O bônus de primeiro nível e nível 2. Também não mostra nada. Aqui, zero pessoas. Registro de promoção. É onde fica o que as pessoas já fizeram. E blá, blá, blá. Enfim, não tem mais nada. Como eu disse pra vocês no começo do vídeo, essa é uma plataforma muito econômica nas informações. Então, a gente precisa tomar cuidado também. Porque, praticamente, a gente pode ver que a plataforma foi feita de qualquer jeito. Só pras pessoas entrarem, muitas delas investirem, injetar dinheiro na plataforma. E ela simplesmente, do nada, sumir. Aqui, gente, esse bônus eu não expliquei no começo do vídeo. Mas, quando você começa, você vem aqui em tarefa. Vai ter um pedido pra você pedir ou agarrar. Você agarra. Depois vem aqui, fazer dinheiro. E vai dar uma opção aqui pra vocês. Peça agora. Agora. Como eu já fiz, não vai aparecer pra mim. Então, isso aqui é por dia. Tá aqui, ó. Há muitas pessoas na fila. Se você quiser continuar com a tarefa, entre em contato com o seu especialista de atendimento ao cliente. Mas, é uma tarefa só por dia. Então, isso daqui não tem como. Mas, depois que você colocar peça agora, vai aparecer uma outra tela, onde vai estar escrito pagar imediatamente. Você clica ali e pega esses R$1,18, que é da tarefa da conta. Aqui, eles falam também, gente, que é o sistema LBS. Pra quem não sabe, esse sistema LBS nada mais é que pra você alavancar produtos. Então, vocês vão ver quando vocês pegarem um pedido. Vai ser um produto X ali. Você agarra e pede pra pagar. E, automaticamente, você alavanca aquele produto, aquele item, pra que mais pessoas o vejam e acabem comprando. Eu sempre falo pra vocês que isso aqui é uma balela, tá? É só uma forma mesmo de colocar um tipo de tarefa e as pessoas fazerem pra ganhar comissão. Mas, esse é o sistema. Diferente de outras aí, que cada uma tem o seu sistema de pagar comissão. Esse daqui trabalha com LBS. Beleza? Gente, não sei mais o que tem pra falar. Ah, outra, só um pra gente finalizar. Aqui, quando a gente chega na página inicial, e você, de repente, quer falar com alguém, eu já nem sei mais onde eu tô. Tá aqui, ó. Atendimento ao cliente. Por isso que eu falo que isso aqui não funciona. Se a gente coloca gerente de conta dedicado, fica aqui sem nada, absolutamente nada. Mas as pessoas falam que o WhatsApp funciona. Então, você clica no serviço online do WhatsApp e simplesmente aparece aqui, não encontrado. Por isso que eu volto a falar. Não existe suporte, não existe ninguém por trás dessa plataforma realmente que possa te dar um suporte. O que tem são pessoas que fizeram cadastro e, quando você se cadastra com o código delas, automaticamente o seu número de telefone, ela consegue ver e ela entra em contato com você. Muitas pessoas fazem grupos com esses números de telefone e é daí que surgem os grupos das plataformas, porque aí ele tem o contato de todo mundo e assim que surge uma nova plataforma, ele manda também pra que as pessoas façam o cadastro. Mas, de fato, pessoas que trabalham mesmo nessa plataforma não existem, beleza? E eu acredito que é só isso que a gente tem pra falar. Aqui também tem a questão do cartão, né? Que você precisa adicionar o seu cartão bancário. Estão dizendo que paga através do Pix. Como vocês podem ver, eu não tenho nem como ter essa informação correta, porque eles não falam, tá? Deixa eu ver aqui. Retirar. A gente pode ver aqui, ó. Eles não falam absolutamente nada, mas pode ser que na hora que a gente faça o cadastro tenha lá a opção de Pix. Mas a gente também, enfim... Eu acredito que é uma plataforma que nem vale tanto a pena se caso a gente tiver que investir nela. Então, talvez é uma plataforma que vai chegar, não vai fazer sucesso e já vai embora muito rápido. Ou entra naquela questão. Se a gente consegue ganhar a comissão e atingir o mínimo só com as indicações, as pessoas vão conseguir sacar no free. Beleza? Então é isso, gente. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o like. Se é novo, já se inscreve, ativa o sininho, compartilha com outras pessoas e deixa seu comentário aqui pra eu saber se você já conhece essa plataforma ou se você tá chegando nela agora. Beleza? Eu vou ficando por aqui, gente. Um forte abraço a todos vocês e até o meu próximo vídeo. Fui.